Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão O patriarcado é um juiz, que nos busca por nascer O patriarcado é um juiz, que nos busca por nascer Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, tem ter decoração Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão O patriarcado é um juiz, que nos busca por nascer Poesia, e nosso castigo, poesia, é a doença que irá ver Poesia, poesia Calango, lango do calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra cria Coloesia Calando, lango do calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra cria O Espírita O Espírita